Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu mais gostei em 2022. Foi um ano de pouca leitura, eu li muito pouco, mas teve dois livros que eu amei ler, que entrou para a história dos melhores do ano. Então vamos lá dar uma conferida nesses livros? Antes de eu falar quais foram os melhores livros de 2022, eu já vou deixar aqui para vocês, gente, uma perguntinha. Qual o seu desejo para 2023? Qual o seu sonho que você pretende realizar em 2023? Eu comecei o ano de 2022, nós fizemos essa brincadeira num grupo de amigas de leitura e o meu desejo para 2022 era criar esse canal aqui, era ter um canal de resenhas para eu poder resenhar livros, contar sobre livros, indicar livros e com a ajuda de uma menina que eu ganhei um presentão. Aqui estou eu, gente, no meu canal de resenhas, que eu criei em maio, só que eu só coloquei o primeiro livro aqui no ar em julho de 2022, que foi quando dei o primeiro vídeo, que veio ao ar o primeiro vídeo aqui no canal. Ele foi criado um pouquinho antes, mas o primeiro vídeo só foi em julho. E hoje estou aqui com 342 ou 43 meninas escritas. E qual é o meu desejo para 2023? 2023. O meu desejo para 2023 é conseguir um K de inscritos. Um K de inscritos, gente, para as minhas amigas que são da minha época, que vão falar, mas que de acho é um K de inscritos? Um K de inscritos, gente, são mil inscritos. É o que eu desejo para 2023, é alcançar os meus mil inscritos. É o que eu vou correr atrás. Então, se você já quer me ajudar a realizar esse sonho em 2023, já se inscreve aí, já dá um likezinho aí, já ajuda a realizar esse desejo de 2023. Porque 2022 era criar o canal, ele está criado aqui. Em 2023 é conseguir os meus inscritos, no mínimo, para o canal. Então, sem mais demoras, depois dessa conversa, desse papo furado, gente, desculpa a cara de cansada. Eu estou extremamente cansada na correria do meu trabalho de final de ano. Vamos para os melhores de 2022. Os livros que marcaram o ano. Os livros que eu mais gostei de ler em 2022. Então, nesses livros que eu mais gostei, o primeiro livro da lista foi Flores para Aldernal. sem sombra de dúvidas, sem pensamentos, sem nada, Flores para Aldernal foi o melhor livro de 2022. Um livro emocionante, que te faz chorar, mas que te faz pensar. Ele é analítico, que ele traz problemas de saúde, ele traz experimentos científicos, né? É um livro top, top. Tem resenha no canal. Eu vou deixar o link aqui. Todos os livros que eu vou falar como os melhores de 2022, tem resenha aqui no canal. E eu vou deixar o link de todos eles na descrição para vocês. Para quem não assistiu ainda, assiste depois, tá? O segundo melhor livro de 2022 foi O Silêncio na Floresta. Eu amei ler O Silêncio na Floresta. Eu amei tentar descobrir se eles estavam todos mortos, quem matou quem, quem não matou. E cada capítulo tinha um mistério, tinha algo acontecendo, algo rolando. Então, foi maravilhoso. Também vai ter o link aqui. Também tem resenha no canal, gente. Terceiro livro que eu gostei muito de ter lido em 2022. Sorrisos Quebrados. Sorrisos Quebrados é uma aula de aprendizado, de emoção, de fala sobre beleza física. Se ela serve, se ela não serve, fala sobre amizade, sobre cuidado, sobre amar o outro do jeito que ele é. Sorrisos Quebrados também foi um livro maravilhoso. É sofrido. Dói muito para ler, mas é. Foi maravilhoso. Aconteceu Naquele Verão, gente. Eu adorei ler Aconteceu Naquele Verão. É um livrinho divertido. Foi uma comédia romântica. Eu fiquei, desde o início do ano, querendo ler. Gostei muito de Aconteceu Naquele Verão. Não é um mega livro, mas entrou pelos livros... Mas entrou na conta dos que eu mais gostei de ter lido em 2022. Porque é um livro gostoso de ler, divertido. Te distrai, assim. Eu gostei muito, muito de Aconteceu Naquele Verão. Outro livrinho que eu gostei muito de ter lido é Outra Comédia Romântica. É outro livrinho divertido, gostoso de ler. Com o Amor Sinceramente Sua. Gente, quem não leu esse livrinho, leia. Passa no ambiente de trabalho. É patrão e funcionária. Tem troca de mensagem. É muito divertido. É muito leve. É muito engraçado. Te distrai a mente. Se você não lê, leia agora no início do ano. Quem está de férias, quem tem um tempinho livre... Livre. Quem tem um tempinho livre aí, aproveita e leia. Assim, com o Amor Sinceramente Sua. Muito bom de ler. Um livrinho que eu li em 2022, que não era o que eu esperava, que eu não curto muito, é ler clássico histórico. As meninas, todo mundo que já está aqui sabe. Todo mundo que está aqui já sabe que eu não curto muito ler clássico histórico. Principalmente se ele for de livraria. Mas esse livro estava na minha lista há milênios, então eu li. Seduzida por um guerreiro escocês. Me surpreendeu. Eu gostei da escrita, eu gostei da narrativa, eu gostei dos personagens, eu gostei do mocinho, eu gostei da mocinha. Então foi um livrinho que eu gostei muito de ter lido em 2022. E para finalizar essa lista, eu acho que a resenha dele vai para o canal antes desse vídeo, porque esse vídeo é o último do ano. Então ele vai estar lá. Tem resenha de Deixados para Trás. Deixados para Trás é um livro da Vickilland e da Dylan Scott. É diferente de tudo que eu já tinha lido. Davi fala sobre adolescentes, fala sobre erros de adultos, que adultos cometeram, que influenciaram e de certa forma mudaram a vida desses dois adolescentes. Eu gostei muito de ler, foi um livro diferente, uma escrita diferente, fala sobre perdas, perdas na adolescência, as perdas que mudam as nossas vidas. Como recomeçar depois de uma perda. Então esses foram os meus melhores de 2022 de leituras. Então eu vou falar para vocês, gente, de releituras. Porque o canal é novo, muita gente não sabe que eu já li esses livros e eu reli e resenhei aqui no canal também. E nessas releituras que eu fiz em 2022, Selvagem, maravilhoso, top, eu já tinha lido, eu só reli, eu amo Selvagem. Fala sobre o experimento, um teste de um louco, que ele faz um experimento com as crianças, é um teste maluco. É um livro maravilhoso. Tem resenha aqui, vai ficar tudo aqui no link. Vai ficar o link de todos esses livros para vocês lerem, para vocês assistirem depois a resenha deles ou lerem se vocês quiserem. O Perigo de Conhecer e Amar. Eu sou apaixonada, louca, alucinada por esse livro. E eu reli de novo. Todo ano eu releio porque é uma paixão absurda. O Sorriso de Jesse, que eu também reli esses tempos atrás e resenhei. É um livro, amo, maravilhoso, uma temática diferente, que também tem resenha aqui. Metido de Terno e Gravata, que é o meu xodozinho, aquele livrinho que eu adoro ler, que eu amo os personagens. Que é leve, divertido, gostoso, então você lê rapidão. E dois livrinhos de banca, que eu também fiz a releitura esse ano, para poder criar o canal, para poder ser uma das primeiras resenhas. Rebelde, da Nora Roberts, da minha ativa, porque eu amo de paixão, Rebelde. É o meu livro favorito da Nora. Eu já li milhares de livros dela, mas se perguntarem para mim sempre qual é o melhor livro da Nora Roberts, eu vou falar que é Rebelde porque foi o que me fez apaixonar pela escrita dela. Foi o que me apresentou a escrita da Nora Roberts. Eu amo, eu amo muito. E para finalizar, no Melhores do Ano, Paixão Inesperada, da Lori Foster, que eu reli, que eu gosto de indicar esse livro, porque ele traz uma temática diferente, ele traz uma mocinha mercenária, uma garota soldada. Uma garota que não tem costume de... que não é que nem uma mulher padrão. Ela é... ela sabe lidar com armas, com tudo. Ela faz parte de uma força-tarefa especial do governo americano. Então, ela é toda especial e é um livrinho que eu sempre amei, que eu sempre vou amar e também tem resenha aqui no canal. Então, gente, era isso. Esses foram os meus melhores de 2022. Eu li muito pouco em 2022. Não foi um ano bom de leitura, mas eu acho que foi por causa das novidades. Eu criei o canal e eu tive que aprender a lidar com o canal. Eu ainda estou aprendendo a lidar com o canal. Eu ainda estou aprendendo a gravar, a fazer cortes, a colocar as coisas. Tem muita novidade. Foi um ano de muito aprendizado. E foi um ano cansativo para mim. Foi um ano arrastado. Eu não sei. Não foi um ano padrão. E as minhas leituras não fuíram. Espero que 2023 seja um ano muito, muito melhor de leituras. Que eu consiga ler mais. Que eu consiga resenhar mais. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Gostaram dos meus melhores. Comente se vocês leram algum desses livros. Ou se vocês pretendem ler algum desses livros. E... Um feliz 2023. Um 2023 com muitas leituras. Com muitas resenhas. Com muitos livros. E com muitos inscritos aqui no canal. Para poder o canal crescer, aumentar. E eu levar essa leitura. Levar mais dicas. Para muito, muito, muito mais lugares. Feliz 2023, gente. Com tudo de bom. Boas festas. E a gente se encontra aqui. Em 2023. Com novas indicações. Novas resenhas. Novos livros. Livros de banca. Livros de livraria. Livros clássicos. Livros de suspense. Várias temáticas. Então, é isso. Feliz 2023. Tudo de bom. Então, até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. A gente se encontra aqui em 2023. Já estou esquecendo, gente. Olha, me despedindo. Sem pedir, ó. Deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. Ative os sininhos para as notificações. E até 2023. Tchau.